O que é que é a galera do imperador? O que é a galera do imperador? A galera do imperador, a teladrão rapaz Quer comprar essas paletas aqui? Quer comprar essas bicicletas? Eu não sei, não tem uma vela bicicleta É com barrança? É burra, tá vendo? É cinco, tudo É da clave, filho Deixa o meu esquema e roubar a outra É, não, 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 não Deixa eu me explicar tudo É a barra, pode ser Pode ser, pode ser Então, vai, ó É, ó Deixa eu lá Não roubar não, né? Vou roubar, ó É, não Ó Oxe, cadê alguma daqui? Eu espero que vocês roubam o cérebro aí, ó Não, não Acaba de roubar na toalha ali Sim Roubaram ele Ih, os cabelo é doido, é roubar aí na minha quebrada esse maluco, é? Só vou roubar ali agora Vou me ver a informação desse cara, eu vou reparar Vou roubar Tá com uma pouca, roubando o que celular? Um celular e me despreze E foi? Pronto, eu vou te enrolar agora Você tá roubando na quebrada, é? É, mano Foi essa aqui mesmo, foi? Foi essa aí mesmo, amigo, cheguei o meu celular Ah, não foi não, não foi não Não foi não? Foi a minha mãe, ó Que eu estou opinando dele E foi? Não, mas ela me desprezei, ó Foi fácil Ah, me devolvou dinheiro, eu vou sair junto Meu amigo, você tá com um negócio roubado Desça daí, ó Deixa daí logo Eu sou o chefe daqui, rapaz Ah, rapaz Bora, bora, bora Desça, desça, rapaz Desça, rapaz Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Faça aí Faça o dinheiro logo, rapaz E passa daqui, ó Que você tá colocando no lugar errado, rapaz E passa daqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver, meu Deus 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 Deixa eu ver Resolveu o problema, toma Pronto Aqui na quebrada aqui do imperador Acabando rouba não, rapaz É, agora também tem escudo